All Stars, né, Eliezer? Show match, show match, na verdade. Que colô, eu pensei no jogo. Jogo beneficente. Mas não tem nada de beneficente nesse jogo, não. Mas pode ser, pode ser. Quem precisa de ajuda é os dois, cara. Como é que eles vão ajudar os outros, cara? A gente tem que doar pra eles, pô. Cada beat vai ser doado pras vítimas que estão vendo esse x1. Sim. Quem fica mais triste aí, né? Cuidado que x1 que, mano, piora muito os quadros de depressão, tá? Tomem cuidado. F vendas da Yelan. Cara. Como é que vai vender constelação de saboneca com o Romeu jogando, mano? Jogo beneficente, jogo beneficente. Galera, jogo beneficente, mano. Acho que é mais pra jogo deficiente. Meu Deus. É, eu peguei ontem, pô. Ah, caramba. Parabéns, mano. Deu o ezinho do Benetton ali. Ele que joga muito bem de tartas. Caralho, meu. Eu nunca vi um setup de uma boa de tartas na minha vida, mano. Que caralho vai jogar no D-National Tartas. Caralho. Aí demorou isso tudo pra juntar errado ainda. Caralho, velho. Não, 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 não. Acima de tudo e de todos, tá? Meu amigo, eu sou big fã desse moleque. Ult do Benetton. Tá ali, fudiu. Hydro. Moleque joga muito de National Tartas, filho. Não tem como, não tem jeito. Ultou ali com a Xiangling e botou o gol. Nice! Não. Top 10 ult mais bem utilizada. Officer vai por Ice. e tá batendo ali com o Fortnite pra ver se finaliza, mano. Ele é todo atrapalhado, mano. Caralho, mano. O do Mimi é um jogador, mano. Caralho, tá? O moleque é bom. É da hora, né? Ia ser um, né, o cara dele? Só faltou se ser seis, né, mano? É. Só faltou isso. Caralho. Que brisa é essa, velho? Que brisa. Eu quero dar uma cheirada do que ele tá usando agora. Eu fiquei curioso. O do Mimi joga beba do 100%. Caralho, mano. Caralho, mano. Moleque é bom demais, mano. 100%. 100%. Eu sou um fã desse moleque. Eu já falei isso, mano. Eu sou muito fã desse moleque. Voltou agora. Tá batendo ali. Vaporizou um. Opa. 60. 21. Dá ali. 22. 22. É. 3K. 66. Dá ali. Dá ali. Quase matou o boss, mano. De rir. Deu o oizinho da peidou ali de novo. Usou a la la la. Vai empurrando pra dar. O que ele conseguiu ser empurrado pela jaela, mano? Tá batendo ali com a la la de novo. Dá ali. Ativou o oi. Ativou o oi. Ativou o oi. Tem muitos segundos. O condado do oi é de 15. 16. Vamos. Mas é bom pra caralho também. Deu o oizinho da peidou. Tá em CD. Eu acho que não vai conseguir não. Sipar, mano. 7 segundos. Vai lá. Vai lá. Vai descarregado. Vai, vai. Vai que não. Vai, mexil. Vai, mexil. Vai, mexil. Vai, mexil. Vai, mexil. Vai, mexil. Caralho, joga demais, mano. Na última sala ele vem. Nossa. Dos dragachos ele vem. 100%. Na última sala ele morre. Vai, foda-se. É. Que vasco caralho, mano. Mas deixa ele com a mora aí. Jogou muito. Fala dele. É isso. Senhor Eletro, jogai por nós, hein, mano. Pelo amor de Deus, cara. É isso, mano. É só fazer o basic do básico, meu filho. Eu confio pra você, Eletro. A gente nunca te pediu nada, mano. Lambiscou ali com a Viajeira, ele vai dar outro reset. Não é possível. Reseta JPT, mas... 2,40. This is a new record. 2,40. Ele não resetou, mano. Acho que o abismo gobo na Apareceu Estrela. Esquisito, né, mano? É a finalização nova do que eu, mano? Eu tô com a Kuket na sequência, tá batendo ali agora. Cara, peraí, peraí. Denúncia, denúncia. É verdade, mano. Você viu que mancado, velho. Ou entraram com o cavé lá no mundo do JP e tiraram as estrelas dele, mano. Caralho, é foda. Porra, mano. Aí é foda, velho. Vugaram lá, mano. Cavé do Pix, velho. Tô abusando do bug, mano. Você tem razão, Romeu. Caralho, mano. Roubaram as estrelas dele, velho. Roubaram as estrelas dele. Tadinho, mano. Foi totalmente bolado, cara. É permanente essa porra. Já era, mano. Eu nunca consegui pegar estrela. Tadinho, velho. Outro ali. Olha aí, fediu o Pyro. Dá-lhe. Ah, não. Foi o Pyro. Caralho, respeita. Caralho, joga muito, mano. Cara, tem a cama. Aí morreu. Aí, faltou recarga. Que morreu o quê? Vai matar os dois. Ah, sim, os inimigos, né? Você falou? Os inimigos, é. Ah, tá. Nove minutos já, velho. Que horror. Tá, velho. Fala dele. Não, tá ótimo. Tá ótimo. O meu tá bom, mano. Ele fugindo. Ele fugindo é maravilhoso. Ah, o Bela ganha isso aí. Não é possível. Tá matando com a Rotaozinha ali. O Ladão ele ganha, pelo menos, mano. É, mano. O Ladão dá pra ganhar a trintaela. Não vi uma gameplay de Sucrose, mano. Ah, rapaz. Mas não é tão difícil jogar de Sucrose, não. Ajuda a nós, Bela. Eu sou o Will do lado do Agres, mano. Dinheiro não compra gameplay, não, pô. Oito e trinta. Era pra tá fechando essa câmera inteira, mano. Caralho, mano. Eu com a minha C0 faço menos tempo, mano. E é porque sou eu de perda a Freeza, cara. Ah, o Romeu é horroroso, mano. Tem como não, cara. Dinheiro não compra gameplay, não, galera. Tô falando pra vocês, mano. Caralho, mano. Eu fiz isso daí, mano. Com uns personagens que vocês eram esse tempo aí, mano. E foi melhor ainda, na verdade. Tava atento ali com a Rotaozinha, tentando finalizar o finalizável. Meu Deus, mano. Mano, esse tempo eu faço de look, mano. Deu que ser dois, cara. Porra. Deu o Ezinho da Ielan. Meu Deus, ele não vai fazer três tempos. Não, ele vai fazer, não é possível. Sete e vinte, meu amigo. Ô, Belo Boga. Na moral, mano. Você consegue, mano. Melhor tempo que eu já vi, mano, do Romeu, cara. Do Romeu. Que cara bom, cara. É o duelo das estrelas. É o duelo das estrelas. Escolhe a carta lá, Romeu. Ah, do Mey. Pô, tá muito dos Romeu, né, mano? Ele te deu uma carta de ataque, dá recarga, mano. É, mano. Pelo menos isso pra equilibrar, né? Que é o ovo? Ah, é chupa. Finalando no desranos lobático, assim, com o Arnalto de Pyro. Vai voltar com o Benetton no iframe? Bruh. Dá, ele matou o Benetton. Ale, que iframe. Que iframe bem utilizado, mano. Realmente é iframe, tá ligado? Porque realmente machucou o Benetton que matou ele, mano. E ainda que nem ele carga, ó. Mano, ficou pior que o Romeu. O cara, como é que é? É esse personagem que depende da live. O cara jogando o fino. E levando esse tempo pra ver. Isso, sim. Tá jogando muito, porra. Caraca. O cara jogando o fino. O fino, o fino do fino, mano. O fino da bosta, mano. Meu Deus. Relaxa, cara. Aí eu não garante, aí eu não garante. Ele vai guardar pros meninos dragartos, pô. Ele vai fazer abaixo de sete minutos com o Eulo C6. E National Tartas em cima. Joga pra caralho. Ale, bela pedrada, mano. Puxou o escudo ali, deu o Ezinho da Shogun. Deu ali da Eula. Usou eu, né? Eu dei uma flechada ali. Tá batendo lá com a Eula agora. Olha lá, eu tô com ela. Deu um carregado ali na sequência. 64K no carregado. Bum. Quanto? 819K. Ficou vivo. Ficou vivo, ficou vivo. É porque a boneca é boa, tá ligado? A boneca é excelente, mano. A boneca é boa, mano. É uma boneca excelente nessa QHC6, mano. Muito bom, bate pra caralho. Caralho. Deu um Ezinho da Shogun ali. Que dupla, velho. Olha a... Mano, esse é um C1, ele... Nossa, tá perto de fazer três estrelas? Nossa senhora, cara. Que horror, mano. Meu amigo... Até os peitinhoes daqui é ruim, cara. Tá que... Ah, realmente... Mano, eu vou deixar essa Eula C6. Freepique com o Bela no X1, mano. Dá-lhe 6 e 8. 6 e 8! Que maravilha, mano. Eu acho que o bloco tava certo. Ele falou que era um pouco injusto. Eula C6. Realmente um showmatch, galera. É um showmatch, mano. Que showmatch, mano. Pô, apenas as zingas, né, mano? Não, convenhamos, né, mano? É uma opção. Maravilhoso, mano. Obrigado, Loveu. Obrigado, Bela. Vocês são maravilhosos, mano. Começou lá pelo canto direitinho. Deu uns tapinhas. Ele que joga muito bem de casa. Vamos ver a utilização do caso. Dá-lhe. Dá-lhe. Fala dele. Fude parê-lhe. 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 Joga muito, mano. Dá-lhe. Cê é louco. Fude da Mona. O Melt. Fudeu. 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 Olha os escudos. Olha os escudos. Caralho, que oit boa, mano. Dá-lhe. Caralho, joga muito, mano. E de casa ele consegue fazer isso, mano. Cara, é inacreditável, cara. Olha lá, olha lá. É muito ruim, cara. Meu Deus, eu deixo, velho. Dá-lhe, mano. 8 e 15. 8 e 15. Dá-lhe. Joga muito, Romeu. Acho que o tempo tá meio ruim, mano. De casa, o tempo tá ruim. Cê achou ruim? Imagina, maravilhoso. Cê fez 3 estrelas, né, Bela? Eles são ruins mesmo? Eu fiz, mano. 3 estrelas no meu coração, mano. 3 estrelas no meu coração. Minha conta é ruim, né? Ah, cara. Pega um no ruta com o Yela do Boa Hydro. O Romeu começa a ter uma mão, né? Sangue dos olhos, mano. Ó, Bela, cê quer apanhar na nádega direita ou esquerda? Não, nenhuma. Eu quero apanhar nas duas, mano. Beleza. O Romeu tá com sangue dos olhos. Ó, a partir de hoje, em que ano este zoom, seu nome é somente Bela, porque a rabo é minha. Desse conceito me arraba de muita gente, meu irmão. Ô, Romeu, e aí, Aguri? Ai, meu Deus. Vamos lá, começou ali. Ele que joga muito bem de Tartaglia, né? Já gastou um reset ali. Mas ali no... Liga Shogun, cara. Isso, Liga Shogun. Ah, demorou demais, hein, Bela? Dê o meu E. Caralho. Não vai pegar a ult, vai sumir antes da ult. Quer ver? Não, ele vai ter que estourar, né? Vai ter que tirar. Sai daí, cara! Ora! Sai! Estoura! Demorou! Porra, eu odeio a boneca, velho. E eu sei jogar com essa merda, mano. Que me irrita é isso? Ele destruiu os dois, ele buga ainda. Ele consegue bugar, velho. Facinho com essa... Caralho, mas é um Jag Lloyd mesmo, filho. Não tem como, não. Caralho, quase matou o menino Tartaglia ali na sequência. Tá batendo pisco. Ô, caralho, que ativação de rebô, mano. Cê é louco. Caralho, joga muito de Big Tartas, filho. Tá batendo ali com ele. Mano, quase ganhou da Yaka C4. Quase, quase. Tá bem parelho ali. Joga muito, mano. Joga muito. National Tartas. Nunca vi um cara jogar tão verde de National Tartas. Esse é meu boneco, cara. Mas eu juro que ele é bom, cara. Eu juro que cê, cara. O Chad perdeu cinco. Imagina o do Mimi ganhou de Childe. Mano, o Childe carregou o do Mimi, mano. Cês são de sacanagem, mano. Boneca é bom pra porra. Fez do Mimi ganhar, caralho. Cês são louco. É não, o quê? Utou o Meteoro da Paixão ali. Dá, ali. Deu o Ezinho da Shogunauta. Utou com ela na sequência. Juntar eles, Bela. Vai no Eletro, Bela. Pelo amor de Deus, Bela. Meu amigo, é agora, é agora. Vai, uta comigo. Me usa, cara. Me usa. O cara não me usa, velho. Aí, me usou. Bocou ali com a Eola agora. Vai bater um carregado ali. Vale, 64k. Eita, caralho. Não bateu, não bateu. Vai pra Pokanour 2. Oh my God. Ué, não deu dano. Ué. Ué. Ó o KV. Ó o KV do PIS. O KV roubou, cara. Mano do céu, velho. Ele não vai fazer 3 estranhos com ela. C6. Mano. O KV roubou o dano, velho. O KV do PIS. Caralho, mano. O KV do PIS passou aí, mano. Cê é louco? Ele passou correndo, roubou o dano todo mesmo, velho. Ah não, cara. Aí é foda. Tá batendo com a Eola. Nossa, errou. Errou. Pularam por cima da Ush e da Shogun. Tá batendo ali, puxou. Mano, que horror, mano. Ah, me usou. Me usou. Aí agora. Agora vai, agora vai. Agora é que ele me usou, agora vai. Agora vai. Vou bater com a Eola ali. Olha lá a velocidade que ele bate, mano. Caralho, mano. Eu bato muito rápido, né? Eu ajudo a menina da Shogun. Finalizou? Tá ali. Tá porra. Caralho, mano. Ó, tem uma coisa. Tem uma coisa. Sabe por que ele ganha do Kurei ainda com essa LCC? Porque ele mata os Dragarta ao mesmo tempo. Ah. É por causa disso, cara. Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Obviamente, mano. Faz sentido. Você acha que ia ser por outro motivo? Não, nunca. Ai, cara. Olha, na moral. Eu tô com uma vontade de fazer todo dia, mano. X1 de vocês, mano. Sem banco. Sem limite de ponto. Eu tô muito... Deixa o que isso não tem. Tem que mostrar. Todo potencial da VARZA, mano. Aí, Edinho. Por isso que eu falo se eu meitar os pontos de 5-3. Mano, que maravilhoso, cara. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.